O selo de inspeção municipal visa trazer uma qualidade maior ao produto comercializado no município. Todo produto, quer de origem vegetal ou animal, precisa ter o selo sim. Certifica aqueles produtos que foram elaborados com a devida qualidade higiênica e sanitária em um ambiente totalmente adequado para a produção desse produto. O produtor precisa estar procurando a Semagre para receber o selo. Se enquadrando nas normativas do governo, ele começa a ter os benefícios. Todo produto, seja ele de origem vegetal ou animal, uma vez ele manipulado, uma vez ele industrializado, embalado, invasado, ele precisa ter o selo de inspeção, seja municipal, estadual ou federal. Anderson Fernandes enfatiza que o desenvolvimento do produtor terá uma gama maior de benefícios ao comercializar o seu produto na sua localidade. Esse produtor vai estar expandindo o mercado porque os grandes mercados, eles somente aceitam produtos para serem comercializados, produtos que possuam uma inspeção, seja municipal, estadual ou federal. Então, mediante essas agroindústrias que possuem o selo municipal, como o SIN, vão dar a possibilidade de estar atendendo esses grandes mercados. E nisso vão estar gerando renda para a sociedade, que gira toda uma cadeia.